As vagas emanescentes do ProUni começam amanhã. Nesse vídeo eu vou falar exatamente tudo o que você precisa saber sobre as vagas emanescentes do ProUni e não vai faltar nada. E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de falar sobre as vagas emanescentes gostaria de lembrar vocês sobre algo muito importante. Você tem o desejo de conseguir um dia trabalhar fora do Brasil, conseguir receber em dólar ou até mesmo se tornar fluente em inglês para os próprios empregos aqui no Brasil. Para isso é necessário, obviamente, a fluência em inglês. Então se você quer aprender inglês muito mais rápido, com um preço completamente acessível e que você pode parcelar em até 12 vezes, acesse o link na descrição e também no comentário fixado e conheça a jornada do autodidata em inglês. Então gurizada, as inscrições do ProUni vão começar nesse dia 3 de maio e vão ir até o dia 4 de maio. Então ao contrário do ProUni convencional, ao contrário do Sisu convencional, ao contrário do Fies, a gente não vai ter aí 4 dias, uma semana inteira praticamente de inscrições. Não, serão apenas 2 dias de inscrição. Então se você perdeu esse prazo de 3 a 4 de maio, infelizmente você não pode se inscrever mais. Então anota aí na sua agenda, você tem apenas entre a segunda-feira dia 3 e a terça-feira dia 4 para estar fazendo a sua inscrição nas vagas remanescentes. Então novamente, as inscrições das vagas remanescentes referentes à primeira edição do ProUni de 2021 vão acontecer entre os dias 3 e 4 de maio, nessa segunda e terça-feira. A respeito do resultado, o resultado vai ser divulgado no dia 7 de maio. Então já no dia 7 de maio a gente vai conseguir descobrir quem foi aprovado nas vagas remanescentes. Então dia 7 de maio sai o resultado. Para aqueles estudantes que forem aprovados no dia 7 de maio, eles terão um prazo entre o dia 10 e o dia 13 de maio para comprovar as suas informações, ou seja, comprovar todos os documentos a respeito das vagas remanescentes, a respeito do ProUni. Então novamente o prazo entre os dias 10 e 13 de maio. Sobre a forma de envio, se é forma digital, se é forma presencial, depende de cada universidade. Tem universidades que utilizam da forma digital, no caso o e-mail, o site da universidade, o WhatsApp. Tem universidades que você tem que levar os documentos presencialmente. Então você tem que entrar em contato com a sua universidade, consultar o site da sua universidade que lá estará tudo detalhado a respeito da forma de envio dos documentos. Para você participar dessas vagas remanescentes, destaque-se que você pode utilizar qualquer edição do Enem a partir do ano de 2010. Então se você fez pelo menos uma edição do Enem a partir do ano de 2010, você não é formado em curso superior, você tirou uma nota de média superior a 450 pontos e nessa edição que você fez, você não zerou a redação, você pode estar participando das vagas remanescentes do ProUni. Vale destacar que você também pode ter feito mais de uma edição e se pelo menos em uma edição você teve uma média superior a 450 pontos e também não zerou a redação, você pode participar das vagas remanescentes tranquilamente. Daí muitas pessoas vão perguntar, eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida a respeito de se pode escolher qual edição vai utilizar a nota. Por exemplo, vamos supor que você fez o Enem de 2019 e fez o Enem de 2020. Daí no Enem de 2019 você tirou uma média melhor. Muitas pessoas perguntam se pode escolher o Enem de 2019, uma vez que esta edição das vagas remanescentes vai ser a primeira edição onde teremos uma classificação por nota. Lembrando que as outras edições sempre foram edições onde tínhamos a classificação por ordem de inscrição, ou seja, quem se inscrevia primeiro ficava com a vaga. Basicamente o seguinte, o sistema vai escolher automaticamente a sua nota com a maior média. Então se você fez 5 edições do Enem, o sistema vai pegar automaticamente aquela edição onde você tem a melhor nota. Pelo menos é isso que consta no edital. No edital consta que o sistema vai fazer uma classificação por nota com a nota do candidato que apresentar a melhor média aritmética. Outra questão, o ProUni não tem pesos. O ProUni é sempre média aritmética. Outra questão também que muitas pessoas têm dúvidas. Se pode se inscrever em mais de uma opção. Não, você pode se inscrever em apenas uma opção. Você só pode escolher uma opção de curso, segundo o que consta no edital. Então você só vai poder escolher uma opção de curso e também não tem lista de espera. A gente só tem uma chamada regular, então não tem lista de espera. Pelo menos no edital não está previsto a lista de espera para as vagas imanescentes. Passou ou não passou e acabou. Ou seja, é melhor você escolher uma opção onde você tenha grandes chances de conseguir a sua aprovação logo de cara. Uma vez que a gente não vai ter lista de espera. Então se você não for aprovado de cara já na primeira chamada, infelizmente você não tem mais possibilidade de aprovação nas vagas imanescentes. Uma vez que a gente não tem segunda chamada e também não tem lista de espera, segundo o que consta no edital. Vale destacar que além disso tudo, você também tem que atender os requisitos do ProUni. Obviamente você tem que ter estudado todo o seu ensino médio em escola pública ou se estudou em escola privada em algum momento, você deveria ser bolsista integral. Se em algum momento você pagou mensalidade em escola privada, você não tem direito ao ProUni se você fez isso no ensino médio. Além disso, também deve atender os requisitos de renda. Ou seja, você tem que ter uma renda per capita de até 3 salários mínimos. Eu vou colocar um card aqui em cima explicando como calcular a renda per capita. Então a sua renda não pode ultrapassar 3 salários mínimos. E se a sua renda for inferior a 1 salário mínimo e meio, você também tem direito à bolsa integral, que é aquela bolsa de 100%. Os demais candidatos têm direito à bolsa parcial, que é a bolsa de 50%. Vale destacar também que no ProUni a gente tem as cotas. E as cotas são destinadas apenas a ações afirmativas. Então se você é negro, pardo ou indígena, você tem direito a cotas. Bem como pessoas que têm deficiência. Então se você é uma pessoa que tem deficiência, você não precisa ter estudado em escola pública para poder participar do ProUni. Porque você tem direito à participação. Então basicamente essas são as regras do ProUni. Aqui em cima também vou colocar um card a respeito da documentação, tá? Detalhando toda a documentação para você. Então é um vídeo que eu falo sobre ele, se desespera, mas é um vídeo que serve para todas as edições do ProUni. Então é isso, pessoal. Amanhã começam as inscrições. Qualquer dúvida que você tiver a respeito das vagas emanescentes, deixe aqui embaixo nos comentários e com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Deixe aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Se inscreva e ative as notificações, obviamente, mais uma vez. E é claro, não se esqueça de seguir a página lá no Instagram, o arroba ensinodepotência. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 E aí